Junho tá acabando, mas as festas juninas ainda não. Tem muita quermesse, confraternização de firma, festinha de condomínio, gente que faz aniversário de festa, Julina, e por aí vai. Pra falar sobre isso, Michele Pessoto, nossa embaixadora da beleza, vai trazer inspirações e ensinar algumas makes bem diferentes, coloridas e divertidas. E ela tá aqui com a gente, é isso, e trouxe uma convidada pra lá de especial, Lara Agostini, beijo aqui, desse lado que esse lado você tá com bandeirinha, não posso te beijar. Ela era uma criança, Carla, há poucos tempos atrás, agora a criança virou uma moça. Quantos anos você tá? Tô com 13. 13, tá, tá, não vou falar nada, não vou falar nada que ela tá maior que eu, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Ó, se você não conhece a Lara, entra lá, tá bom? Lara Agostini, no Instagram, que você vai ver, gente, cada foto vira um mulherão, não é? Top model internacional de arrasar nas passarelas, é Lara Agostini. Obrigada que você veio, minha linda. Obrigada pela saudade de você. Tu me deu muita. Mi, dá pra fazer coisa diferente sem ser aqueles... Dá, dá pra sair do tradicional, que era as pintinhas ou o coraçãozinho. E tá tudo bem, né, pintinha? Tá tudo bem, mas hoje a gente vai mostrar pras mamães de casa, deixar as princesas ainda mais lindas nas festas de Julina. Tem algumas fotos e eu quero mostrar, gente, olha a criatividade aqui, ó. Gente, agora que eu tô vendo, é mentira isso. No cabelo da Lara. Olha se tem pipoca. Não, não, mas é de verdade? De verdade. Pode comer? Não. É de comer. Essa tá com cola. Gente, isso daqui é que a pessoa não coloca uma pipoca, eu esqueci de falar que eu adoro pipoca de fecha de Julina. É uma pipoca, de verdade, só que foi colocada uma colinha, pelo amor de Deus, não coloca na mão. Isso, ó, tem uma presilinha, você só aperta ela e vai botar no cabelo. Olha a criatividade. Gente, isso aqui eu achei demais, hein? Não é muito legal? Daí você vem e coloca no cabelo, dá pra fazer trança. Esse modelinho de penteado aqui tá super em alta, ó. São elastiquinhos, você faz um rabo de cavalo, você pode ir fazendo, amarrando o elástico, né? E como que você faz pra ficar assim, Mi? Você puxa? É que é assim, ó, vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Quando você coloca o elástico, ele tá retinho, aí você vai puxando, ó. Você vai puxando pra ficar esse fofinho. Então o cabelo da Lara tá gigantesco. Tá enorme. Se a criança, você quer fazer um cabelo mais temático, você pode colocar aqui dentro bolinha de isopor pra ficar bem redondinho. Ó, daí fica bem fofinho. Ai, gente. É a criatividade. Adorei. E ficar diferente, porque não é porque é festa junina que a gente tem aqui também de qualquer jeito, né? Não, não, não. Olha que linda, olha que fashion que a nossa modelo tá. Não, maravilhosa. E a maquiagem dela, eu vou terminar aqui pra vocês verem. Você vai? E pra dar dica pras mamães, né? Aqui, ó, bandeirinha. Tá bom. Lápis de olho. E você pode, posso ir lá mostrar? Pode, vai lá, vai lá. Senta aqui, Lara. Senta aí, Lara. Ó, aí você vai falar assim, ah, mas a Michelle é maquiadora. E não consegue fazer a bandeirinha. Olha aqui, ó, trouxe o molde pra vocês. Para, para, para. Peraí, peraí, mostra isso aqui, deixa eu mostrar. Vira o contrário, sim. Tá, isso aqui. É um molde, você pode fazer um molde do que você quiser. Papel, sulfite. De bandeirinha, de balão, pra você poder fazer a maquiagem com mais segurança. Eu vou até mostrar desse lado, mantém aí, porque, ó, aqui foi passado. É, é isso aí, ó. Você passa aqui. Como é que você falou, Fer? Estêncil, é isso? É um estêncil. É tipo o estêncil. Ó, daí pra... Não sei nada a minha época, que eu sou de outra geração, mais moderna do que o estêncil. E pode ser de estrelinha, pode ser de balão, do que você quiser. Tá. Ó, aqui nesse pincel eu coloquei um pouquinho de base, ó. Tá vendo? Ok. Pra fixar a sombra, pra ela ficar mais viva. Se passar só a sombra, ela não... Ela vai cair, vai ficar muito fraquinho, ó. Tá vendo? Ok. Coloquei aqui no pincel, ó. Vou colocar aqui o molde. Ok. Ó. Aí você molha aqui, ó. Tá vendo? Tá. Ó. Passa a base. Bem facinho, gente. Já na pele pronta. Já na pele pronta, sabe? Me ajuda aqui. Se ajuda? Deixa eu te ajudar. Meu Deus do céu, segurando a cara da Lara. Ô, Senhor Jesus. Segura aí, pera lá. Não, deixa eu segurar, você segura isso aqui. Nossa, adorei isso daqui, Nhi. Você viu as cores, né? Que coloridão. Olha isso, gente. Vamos lá. Tipo, quero. Você já quer, né? Olha esse pincel. Vai mandando foto de você caipirinha aqui pra mim, seu look caipira. Manda, manda. 43-99-952-0380. Ontem ninguém reparou, né, que eu falei um número aí errado. Ninguém reparou. Foi pedido a ligação. Mandei da... Foi errado o número. Dá o outro lá. Acredita? Olha a foto da Cris, que tá no ar aí. Ó, tá. Eu vou te... Dá uma olhadinha. Olha só. Foto da Cris. Ajudante aqui, ó. Nossa, ajudante. Essa é a Cris e os filhos. A gente consegue fazer a tela cheia? Ai, que lindo. Coloca aí. Olha a Cris. Todo mundo em clima de festa. Ó, gente. Tá, você tá fazendo. Já vou mostrar certinho. Eu vou ir no plástico pra poder mostrar. Você tá preenchendo, tá? Tô preenchendo. Que gracinha. Ai, que princesa. Ai, meu Deus. Pera que eu tenho que mostrar essa menina fofa. Liz, um beijo pra você. Olha o look da Poderosa. Segura, Larinha. Segura. Enquanto vocês estão fazendo aí, deixa eu mostrar aqui. Vem cá, vem cá. Quem é que vem comigo, Orlé? Vem comigo. Como que é? É filha da Kelly? Olha que coisa linda. Liz Helena. Ai, gente, que coisinha mais fofinha. E olha que legal, Mi. Ela fez aqui, ó. É, tá vendo? Ficou diferente. Ficou super legal. Mostra aquela outra foto anterior pra gente mostrar também. Tem que mostrar. Tem que mostrar. O povo mandou. É pra aparecer. É pra aparecer. Olha lá. Olha lá, Cris. Nossa, Cris. Cris com os filhos. Parece Cris com os amigos. Nem parece. Ó. Olha que Cris. Que lindona. Olha isso. Todo mundo aqui. Ah, maravilhoso. Sá, vou tirar aqui, tá? Ah, vou tirar. Você vai tirar? Pera, não tira. Segura. 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 Tem mais gente? Gente, já mostra. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo que ela vai tirar. Segura. Segura. Ó, pera. Deixa eu ler. Isso, pronto. Pode tirar. Ó. Tcharam! Tá vendo? Aí, feita a bandeirinha, você pode vir com um lápis de olho, tá? Ou um delineador. E aí, você vai fazer como se fosse o cordão. Vira assim, ó. Vira aqui, ó. Como se fosse o cordão. Pode ser qualquer lápis. Até lápis de batom, de boca. Tá. E eu posso fazer pra onde que eu quiser? Pra cima, pra baixo? Pode. Você pode fazer sentido testa, onde você quiser. Tá bom. Tá bom. Vira esse pouquinho lá. Tá bom, você ainda dá pra ver? Não, não tá. A gente tá vendo o seu cabelo, ele tá muito bonito, aliás. Obrigada. Mas, é, não tá rolando. Então, vamos fazer o outro lado, ó. Fica aqui, ó. Vira assim, ó. A pessoa é sincera, gente. Tá dando pra ver? Não, não tá. O cabelo tá lindo. Então, aqui, ó. Eu faria, ó. Tá vendo aqui, ó? O contorno. Tá. Ó. Agora tá dando a ver. Em volta da bandeirinha. Gente, é brincar também, né, Sarah? É a criatividade. A gente é usar a criatividade. É usar a criatividade. É o momento, o seu momento com as crianças, com os filhos. Dá pra fazer muita coisa legal nos meninos também. Tô sabendo que tem foto do Cris. Cris? O Cris? O que é Cris? Ah, mentira. Para, mentira. Porque não é só mulher que vai pra festa junina, não. E tem gente que vai, não é de caipira. É um cowboy muito radical. Cristiano! Cristiano! Cadê a sua caipira, Sheila? Ó, Cris! É o nosso operador de áudio. Isso, ele bate palmas porque é pra ele, entendeu? Você tá entendendo? Hã? Hã? Hoje é aniversário da Niki, né? Parabéns. Coloca aí. A Ana Lívia e a Elisa. Vamos ver aqui. Baixa. Ai, meu Deus. Michelle. Olha aí. Ai, que princesa. Olha, elas estão bem produzidas. Olha as maquiagens de delineador e tudo. Que coisa mais linda. Gente, que coisa linda. E agora a Eloá. Olha só. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a Eloá. Foi a Patrícia Oliveira que mandou. Que coisa mais linda. Que mais que tem? Olha aí. Maria Eduarda de Cambé. Ai, que gracinha. Michelle, olha só esse vestido. Olha essa make. Dizem que todas amam o vestido da menina. Eu também amo. Adoro e eu adoro dançar e tal. Eu já vou aí, tá bom? Michelle não parou. Ela não parou. Olha aqui, olha só. Acabei terminando o outro lado. Tá vendo? Uau. E é um pontinho branco. Então eu ia te perguntar. É a luz? É, só pra dar uma iluminada. Um efeito 3D. Isso. E aqui eu usei uma sombra branca mesmo, ó. Às vezes a mãe vai falar, mas eu não tenho nada. Você pode usar até a Rorex, tá? Ah, para, Michelle. Você pode usar até a Rorex. Essa Michelle. É só para dar um efeito de luz. Tá vendo? Que legal. Tá. Aí você pode passar bastante blush. Você gosta, né, Lara, disso? Amo, gente. E você faz maquiagem em você? Faço, faço. E é, tipo assim, o meu hobby. É o meu passatempo que eu amo demais. Sua terapia fazer maquiagem? Isso, é a minha terapia. Porque eu gosto muito. Gente, e essa moçadinha, 13, 14 anos, faz maquiagem melhor que a gente? Mas elas arrasam. Arrebenda. Não, tô falando da Michelle, porque a Michelle é profissional. Tô falando nós, meras mortais. Ah, mas você arrasa também. Ah, né? O que eu sei fazer, eu aprendi com você. Olha que honra. O que eu não sei fazer, não é verdade? Você tá sempre bem maquiada. Então, eu aprendi com minha irmã de coração, Michelle Pessoto. Você sabe que todo mundo acha que a gente é irmã, né? É. Doce baixinha. Zoiuda. Bunduda. Irmã. E o sobrenome parecido? Parecido. Então, Duda, você e minha sobrinha. Me respeita. Tá vendo? Vou puxar a sua orelha. Respeito, é isso aí. Ó, bastante gloss. Pode passar batom vermelho também. Depende muito do horário da festa, né? E vai do que a pessoa gosta também. Tem gente que não gosta. Ô, gente, tem foto de um caipirinha. Vamos mostrar a caipirinha? Vamos lá comigo? Ai, meu Deus. Que coisa mais louca. Não, e adivinha o nome dele? Noah. Gente, semana que vem é a festa do Noah. Eu já tô assim, ó. E vai ser do quê? Não, vai ser festa junina na escola. Vai ser festa junina? Ah, da escola. Já tô preparando o look dele. Gente, olha esse Noah. Não é o Noah da Michelle, mas é o Noah da Cal. Ai, que coisa mais gostosa de bigode. Benjamin nunca deixou fazer bigode nele. Não é nunca. Marcela, não deixa. Por nada. Tá bom, vai ser, vai ser. E dessa vez ele não foi de caipira. Ele foi tipo o Cris, meio de agroboy, só que foi assim, sabe? Com a camisa aberta, de jeans, assim, botinão e de boné. Falei, você tá muito americanozinho, muito americanozinho. Olha só, gente. Lara Agostini, segue nas redes sociais, arroba Lara Agostini, porque ela é modelo, top model, influencer, rouse-rouse, rouse-rouse e muito mais. É run-round, quer dizer, eu tô no inglês, entendeu? É que ninguém entende, nem eu. É isso. Olha essa foto. Gente. Olha que legal, também tem as pipocas que você pode colocar soltas. Ah, pipoca. Espalhadinho no cabelo, é, tá super em alta. Não, gente, achei maravilhoso. Dá pra fazer um top de pipoca, gente. Top, top. Olha essa foto, tá vendo? É o fogo, ó, saindo do batom, tá vendo? Vai a criatividade da pessoa, vai a criatividade. É a criatividade. Olha a bandeirinha na testa, tá vendo? Bastante fitinha, florzinha, borboletinha. E esses chapeuzinhos pequenininhos, né? Esse chapeuzinho é super legal, porque você já compra pronto. Então não tem desculpa que não dá pra ir bonita, fazer uma maquiagem. Olha essa, gente. Que coisa mais linda. Nossa, e ela fez tipo um arco-íris no olho, né? E aí você viu que ela fez dois rabos dos lados com a fitinha também. Que fica super legal, super criativo. Tá usando muita fitinha, né, minha? Muita fitinha. E olha que legal pra você fazer pra sua filha e pra escola. Vai ficar bonito, vai ficar diferente, sair do tradicional. E tem as pintinhas. E tem as pintinhas. Bem sutil. Ai, gente, eu acho que tem que a gente usar a criatividade. Se a gente pode... Por que não, né? Eu adoro, eu adoro festa junina, adoro festa fantasia. Se pode usar a criativa... Aliás, Michelle, você está mega estilosa. Obrigada. Mega estilosa. Eu só tenho que te falar que você sujou sua calça de batom aqui, ó. É, então. Você viu, né? É realidade, gente. Essa é a realidade de uma maquiadora. Tá sempre com a roupa suja de maquiagem. Sempre. Não é? Ai, então beijo, minha gatinha. Obrigada, viu? Amei te ver, misinha. Obrigada, mamãe de casa. Se joga aí nas crianças, hein? Isso. Ó, parabéns. Carlinha, obrigada que você trouxe a Lara. Amei, amei. Tem que vir mais vezes. Vou jogar ela com o Rafael pra fazer matéria esses dois. Imagina só o que vai dar. Já pensou os dois juntos? Rafa, Love e Lara Agostini. Vixi. Olha essa foto, Sarah. Ah, não. Não, não. Para tudo, Brasil. Para tudo. Não, volta, volta, volta. Volta e me mostra isso. Eu tava pedindo uma festa junina. Vinícius Buganza me manda ele fantasiado do quê? Cã? Do Woody. É o Woody? Ah, meu amor. Que céu. Rau. É, tá faltando Buzz Lightyear. Fala nada. Vai o parra de Buzz Lightyear. Real Buganza. Arrasou. Arrasou.